Oi gente, eu passei aqui hoje para comunicar para vocês que além dos nossos programas agora no domingo, às 16, às 17, às 18 horas, nós temos reprises fixas de segunda a sexta, das 10h30 da manhã às 11h30 e das 13h30 às 4h30. Agora, se você perdeu feminíssima no domingo, dá para ver durante a semana. Se você quiser, também pode entrar no nosso canal do YouTube. E nos segue no Facebook, curte as nossas postagens, critique, mande sugestões, que a gente está lá esperando para interagir com você.